Na ótica do partido, são os constrangimentos que o país tem vivido por causa de uma deficiente ligação marítima entre as ilhas. Durante a declaração, referiu sobre a Associação dos Armadores de Cabo Verde, que está também preocupada com a situação e que procurou apresentar uma saída que desse garantias da resolução do problema. Neste sentido, apresentaram uma proposta ao governo para a resolução definitiva do problema dos transportes marítimos e, segundo a OCI, até a data do encontro com a referida associação, nenhuma única resposta tinham recebido. Segundo uma das propostas da associação, mais um único navio adequado à realidade, a juntar-se aos restantes existentes, será suficiente para a cobertura das ilhas em termos de ligação marítima, possibilitando assim o transporte de pessoas e cargas em boas condições. Por isso, a OCI da conselharia que os responsáveis do governo considerassem e retevessem para uma análise profunda a proposta apresentada pela Associação dos Armadores de Cabo Verde. Reafirma ainda que o setor marítimo Cabo Verde enfrenta importantes desafios e que são necessários esforços adicionais para manter e continuar a desenvolver um transporte marítimo de qualidade atrativo e inteligente, seguro, social e sustentável.